Olá, pessoal! Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como eu fiz as mudas de alecrim usando o galho do alecrim que eu tenho implantado aqui. Eu que estou fazendo esse vídeo pra estar ensinando algumas pessoas que não sabem ou que fazem não dá certo. Eu usei areia de construção, ó, e uma caixinha de leite. Olha, aqui já tem um pouco mais, tem quase um mês que eu fiz, não tem um mês completo, e eu vou estar retirando da areia. Eu usei complexo B, que eu compro na farmácia, um comprimidinho que a gente compra na farmácia, dissolvi na água e usei como enraizador. Aqui eu vou estar mostrando pra vocês as raízes, eu não tinha feito, eu não tinha tirado da terra ainda, da areia. Aqui, ó, tem bem pouca raiz, nasceu uma raizinha só, agora que eu estou tirando ele da areia, nesse aqui também, ó, pouquinha raiz, mas já é o suficiente, que dá pra perceber que ele não sentiu o galho, não sentiu, não murchou, não caiu as folhas. Eu mantive sempre, eu mantive sempre aqui na frente da minha janela da cozinha, por causa do frio, que podia morrer por causa da friagem, né, a geada, que tá muito frio aqui, aqui, ó, mais uma raiz. E a areia tá sempre úmida, ó, como vocês estão vendo aí, ó, eu mantive sempre a areia úmida, tá sempre jogando um pouquinho de água. E eu vou mostrar pra vocês, ó, vou dar uma molhadinha aqui, pra estar mostrando as raízes, pra vocês estarem vendo. Aqui nasceu mesmo as raízes, tá vendo? Tem menos de um mês que eu fiz essa mudinha, as três mudinhas. São mudas que eu fiz só pra estar mostrando, né, pra estar ensinando no canal, tem algumas pessoas que têm dificuldade pra realizar o plantio. E eu tô mostrando aqui que só com areia, ó, aqui eu vou estar replantando ela num vasinho que eu tenho, que eu tô reciclando. Aqui é a planta-mãe, ó, a coisa aqui que eu tirei é o galho. Já tem muitos anos que eu tenho aqui nesse vasinho, ó, o tronco dele já tá bem velho, bem grosso. Aí eu faço, geralmente eu faço podas de raiz e replanto no mesmo vaso. Aí eu tirei o galho dessa planta aí, pra estar fazendo uma nova muda. Aqui, ó, vou estar plantando agora pra vocês verem. As três mudinhas eu vou plantar nesse vaso e depois eu vou estar passando pra um outro vaso. Aqui, ó, vou plantar aqui isso aqui. Aqui eu já dei uma molhadinha na terra, já é uma terra adubada, que eu tenho guardada. Aí aqui eu vou usar, vou estar plantando os três. Depois eu vou estar doando, porque eu não uso muito alecrim. É difícil de eu usar, eu tenho um alecrim, eu tenho um anjericão, tenho um orégano. E dificilmente eu tô usando, porque eu esqueço de usar, ou por qualquer outra razão. Às vezes eu tenho muito tempero em casa, que eu compro na feira, e não uso. Então, eu não uso muito alecrim. Aqui o terceiro galho que eu tô replantando. Tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. É um vídeo mesmo só pra ensinar como é que faz o plantio, como é que faz mudas de alecrim. Depois eu vou estar mostrando no canal o desenvolvimento das três mudinhas, tá bom? Um beijo pra todos que assistiram o vídeo. Deixem um like. Obrigada a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.